Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus Todo-Poderoso chegue contigo, amém? Faz tempo que você está na fila, faz tempo que você está na fila da bênção, que você está esperando a sua vez chegar, a sua bênção, a sua misericórdia, a sua vitória, aquilo que você tanto almeja que o Senhor Jesus faça por ti. Mas Deus manda te dizer que Ele vai soltar um vento forte e a sua sorte, a sua vida, Ele vai mudar. Se Deus permitiu essa prova, é para você ficar firme na unção, porque Deus vai mandar a providência para você. Deus prova aquele que Ele ama e Ele prova para te abençoar. Deus jamais vai te provar para te derrotar, para te ver triste, não. Ele vai te provar para te ver feliz, para te dar a vitória que você tanto almeja. Então, não desista, continue confiando, porque na hora certa a vitória chegará, amém? Fique na paz.